Nos transformamos em bebês e vamos treinar para crescer e ficar super forte! Você parece um bebê muito mal-humorado, eu acho que você tá com fome! Você precisa de uma mamadeira pra você ficar mais feliz! Olha só como eu tô alegre! E Davi, com essa mamadeira aqui, eu começo a crescer! Tem razão, Robin, mas calma aí, você tinha falado que eu tô mal-humorado? Nada a ver, Robin, olha só, eu estou pensativo! O que o Rei Davi anda pensando? Olha, Robin, eu estava tendo uma filosofia agora de pouco! Você sabia que 77 mais 33 não é igual a 100? Agora você me deixou pensativo! Se alguém me perguntasse quanto é 77 mais 33, eu responderia rapidamente, 100! Então quer dizer que essa resposta está errada? Robin, sim, sua resposta está errada! E a resposta correta é 110! Eu não acredito, agora eu vou ter que fazer a conta aqui, que eu não tô acreditando! Eu acho que, por ser bebê, eu ainda não aprendi o básico de matemática! Não é possível que eu errei uma conta como essa! E Davi, você tem razão! 77 mais 33 é 110! É, porque só ficaria 100 se fosse 30 mais 70! Mas Robin, eu já tô cansado desse assunto! Eu quero me divertir um pouco, tomando aqui um pouco da minha mamadeira! Com essa mamadeira, você ganha moedas e pontos de felicidade! São os pontos de felicidade que deixam você cada vez maior! Além de mal-humorado, você é careca, hein, Davi? Quer falar o quê, Robin? Você também é careca! Mas eu queria muito ter um fiozinho de cabelo aqui, pelo menos! Tô falando sério! Olhando de muito perto, eu consigo ver que meu cabelo vai nascer quando eu crescer! Pera aí, o meu cabelo da vida real é laranja! Será que quando o meu cabelo crescer aqui no jogo vai crescer laranja também? Eu acho que isso é muito difícil! Mas olha, depois de tomar mamadeira, eu consegui desbloquear uma habilidade especial! Agora eu posso dar um soco! Toma um socão, Davi! Toma um socão! Eu talvez bloqueiei isso aqui, Robin! Sai daqui! Nossa, mas esse soco tira bastante vida! Pra um bebê, esse socão aqui é muito forte! 3, 2, 1... Briga de bebês! Vem pra cima! Vem você! Eu vou ficar tomando aqui mamadeira! Toma socão! Toma socão! Ah, eu tiro mais vida! Toma! Pera aí, eu tiro 14! E você tira só 12, Robin! Tá fraquinho! Tá precisando comer mais feijão com arroz! É isso mesmo, é isso mesmo! Eu tenho que crescer! Me deixa! Eu não vou deixar! Eu vou acabar com você, Robin! Você não pode fugir! Você vai desistir da briga minha agora e não vai acabar comigo! Eu não posso morrer! Você vai acabar comigo? O que é isso? Exatamente! E eu tenho uma explicação pra você! Você é um bebê muito inteligente, mas eu tenho que te ensinar uma coisa, meu caro guerreiro! Você é um bebê muito inteligente! Você me disse o resultado da conta 77 mais 33! Eu pensava que era 100, mas é 110! E eu tenho que te contar uma coisa! Como eu venci essa batalha, mesmo tendo um dano de ataque menor que o seu? Eu não sei se você percebeu, mas durante a nossa luta, eu fiz uma pausa pra beber a mamadeira aqui, né? Tomar mamadeira aqui pra ficar um pouquinho mais forte! Tomando mamadeira, eu recupero a minha vida! Então, foi essa a estratégia! Blá, 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 blá! Falou demais! Falou, falou! E no fim não chegou a nada, Robin! Enquanto você ficou falando, eu também fiquei tomando mamadeira! E agora, eu tô tirando 26 de vida e agora eu quero ver você acabar comigo! Eu quero ver você acabar comigo, Davi! Eu tava te explicando que enquanto eu tomo mamadeira, a minha vida, ela tá se recuperando! Então foi por isso que eu ganhei de você! Agora que eu entendi! Nossa, homem, você é muito esperto! Quando a minha vida tá baixa, é só fazer uma pausa aqui e me alimentar, que eu não sou besta! Calma aí, homem, que eu vou crescer bastante aqui, eu vou crescer tanto! Que quando eu te der um soco assim, você vai sumir da face da terra! Nem vai dar tempo de você tomar mamadeira! Mas você já tá ficando bem grandinho, hein? E Davi, que tal a gente ir brincar? Somos bebês, a gente tem que se divertir! Vamos pro cavalinho! Pera aí, agora eu não sou mais um recém-nascido! Agora eu sou um bebê pequeno? Como assim bebê pequeno? Eu nunca vi um bebê pequeno! Todos os bebês são pequenos? Eu também quero esse novo título! Eu não sou apenas um bebezinho recém-nascido! Eu já sou um bebê! E você tá vendo que tem alguns cavalinhos ali atrás? Vamos lá brincar! Não, Jovem, que eu não tô vendo! Eu tô vendo um foguete! Calma aí, dá pra gente chegar até Marte? Eu tô vendo ali, tá escrito Marte! Robin, tem vários lugares aqui pra gente brincar! Tem até o carrinho de bebê! Mas não tem como eu pegar o carrinho de bebê, né? Porque eu sou um bebê! Como que um bebê ia carregar outro bebê num carrinho de bebê? Já sei! Você me carrega! Eu também sou um bebê! Vem pra cá, eu tô falando desse cavalinho! A gente é muito novo pra ir pra Marte, pegar um foguete! Mas eu acho que pra brincar no cavalinho tá de boa! Calma aí, Robin! Requer mil a três mil pontos de felicidade! Então eu acho que não vai ter como não! A gente tá bem pequeno! Não vai dar pra gente brincar por enquanto! Mas eu sei como a gente pode evoluir mais rápido! Quantas moedas você tem? Robin, eu estou exatamente agora com nada mais, nada menos que 710 moedas! Vamos comprar um bichinho de estimação pra nos ajudar a evoluir mais rápido! Crescer mais rápido! Essa é a loja! Essa loja é azul que tem um osso aqui em cima! Vamos entrar e comprar o nosso pet! Calma aí! Então isso aqui é um pet shop! Eu quero comprar um cachorro! Será que tem como comprar um cachorro? Vamos descobrir! Tem vários ovos especiais! O mais baratinho custa 500 moedas! É o que eu posso pagar! Espero ter sorte! É o que eu posso pagar também! Eu depois eu quero comprar esse de 2.500 moedas! Parece ser muito bom! Eu consegui o que eu queria! Eu consegui um cachorro! E agora eu vou equipar ele, é claro! Eu consegui um gato! Já tá equipado! Vamos sair pra ver se vai aparecer com a gente esses bichinhos de estimação! Robin, eu tive uma ideia! Eu posso chamar o meu cachorro de Joe e você chama o seu gatinho aí de faísca! Exatamente! Assim como o nome dos nossos pets na vida real! Só que a faísca é uma gatinha de 3 cores! E esse gatinho que eu tenho aqui, ele é todo preto! Mas não tem problema! É um gatinho! Vai receber o nome de faísca! É, Robin, calma aí! Agora... Pera, tem como mudar? Tem como mudar o nome do pet? Eu vou mudar aqui agora, meu! Coloca a Super Joe no nome do seu cachorrinho! E vamos continuar com o nosso treinamento, só que agora com a ajuda dos nossos pets! Com a ajuda deles, a gente consegue mais pontos de velocidade e mais moedas ao tomar a mamadeira! Exatamente, calma aí! Agora eu vou colocar Super Joe! Pronto, coloquei! Perfeito! Quem tá assistindo o vídeo? Clica no gostei, se inscreve no canal e deixa nos comentários o nome do seu bichinho de estimação! É verdade! E quem não deixar o like aí é mil anos de azar! Fiquei sabendo agora, hein, Robin! Vai se transformar em um bebê que não sabe fazer contas de matemática! Olha, Robin, mas você é um bebê que não sabe também, porque você errou a minha conta ali que era óbvia... Pera aí, na verdade não era óbvia não! Eu acho que a maioria das pessoas também erraram, porque parece muito que é 100! Parece muito! Parece muito que 77 mais 33 é igual a 100, mas é 110! Vamos comprar um chapéu, Davi! Eu tenho que esconder a minha careca! Entra nessa loja! Calma aí que eu tô chegando! Eu tô agora com 646 pontos de felicidade! Daqui a pouco eu já tô podendo montar no cavalinho, já tô podendo brincar! Porque por enquanto eu sou um bebê pequeno, eu quero ser um bebezão! Ainda não dá pra comprar um chapéu, eu preciso de 500 moedas! Nossa, eu tô com 440, eu pensei que eu já tava com mais de mil! Eu tô louco, eu tô tonto! Robin, agora já estou com 500 moedas! E eu vou abrir essa caixa! E deixa eu ver! Vem um cabelo! Agora sim! Eu não sou mais um bebê careca! Agora eu sou um bebê com uma peruca! E eu sou um bebê com uma touca que eu vou equipar agora! Nossa, o seu cabelo é azul! É muito maneiro! A minha touca, ela me dá mais 4 moedas e mais 2 pontos de felicidade por treinamento! Deixa eu ver aqui o meu cabelo! O meu cabelo dá mais 2 pontos de felicidade e mais 4 moedas! Então já é muito bom! Vem pra cá, Davi! É hora de sair e continuar treinando! Agora, estamos bem estilosos! Não somos mais recém-nascidos! Nossa, Robin, olha só a comparação! O meu tamanho e o seu tamanho! Eu tô muito grande! Ah, é? Eu vou comprar um pote de mel! E agora... Olha isso! Olha isso, Davi! Tá achando que você tá grande? Então, tá na hora de mostrar quem é que manda aqui! Que isso, Robin! Mas isso não vale! Como você cresceu tão rápido assim? É, Davi, eu comprei um pote especial! Robin, você vai ver! Agora eu tô com um pote mega especial, colorido, e eu vou comer ele agora! Vamos ver o que vai acontecer! Quero ver! Vai lá! Deixa eu ver! Nossa, Robin! E aí, Robin, como que tá ser um bebê? Agora você pode ser o meu pai! Pode me empurrar do carrinho! Olha seu tamanho! Eu sou um bebê médio e agora eu tenho uma chupeta! Agora que eu vi, mas... Ei! Eu já tenho mais de mil pontos! Que dá a gente ir pro carrinho, brincar no cavalinho? Vamos fazer tudo! Eu tô com quase dois mil pontos! Robin, eu tô muito grande! E olha só! Eu pareço um titã, cara! Eu ando muito lento! A gente tá bem devagar, Davi! Isso é muito crítico! Nossa, mas é muito engraçada essa bandana aí que você usa! É uma touca! Vamos lá! Olha o carrinho! O que é isso? Calma aí! Robin! Pera aí! Nossa, mas você é muito pequeno pra esse carrinho aí, hein? Calma aí, calma aí! Meu carrinho não tá andando! Eu vou pegar um carrinho gigante! Ué! O meu carrinho ficou pequeno agora! Não! O que esse carrinho faz? Por que o seu carrinho anda aí, o meu não? Robin, é que eu sou especial! Tô brincando, não sei por quê! Mas, ó! Ah, ele fica andando! Mas, calma aí! Eu não entendi! Esse carrinho, ele dá pontos de felicidade? Esse carrinho tá com problema! Ele só funciona pra você! Robin, é só você ficar no carrinho! Ele fica andando sem parar! Não! Isso não funciona! É sério! Só tá dando certo pra você! Eu tô dentro do carrinho, mas ele não anda! Só o seu! Robin, agora tá funcionando o seu carrinho! E, nossa, eu chego muito longe porque eu sou gigante! Eu vi! Eu quero um carrinho maior! Eu acho que eu posso controlar esse carrinho gigante! Vamos lá! Tô dentro! E eu ganho moedas e pontos de felicidade nesse treinamento! Legal! É verdade! Eu tô vendo aqui que tem umas peças de Lego! Será que dá pra gente brincar com essas peças? Eu acho que não, Davi! Não dá pra brincar! Eu tô vendo várias áreas! Tem uma área aqui que precisa de 8 mil pontos de felicidade pra você acessar! Eu tô vendo uma ali longe! Que eu acho que precisa de mil! Ou não? Eu não tô vendo! Eu não consigo enxergar agora! É uma área vermelha! 10 mil! 2 mil pontos, Davi! Você tem quantos pontos? Eu tenho 2.250, Robin! Eu vou lá agora! Ah, não! Pra chegar nessa pontuação, eu preciso comprar mais um pote especial! Porque senão, você vai ficar lá sozinho! Robin, eu prefiro ficar lá sozinho porque aí eu cresço mais rápido que você! Você não vai! Eu vou te seguir! Eu vou te encontrar lá! O Super Joe tá me seguindo, mas o Super Joe tá pequenininho! Olha só! Eu tô gigantesco! E o Joe tá pequeno! Calma aí que agora eu vou chegar! Eu sou muito lento! Pior que eu fiquei pra trás! Isso é um grande problema! Até eu chegar aí, você já continuou o seu treinamento e já vai ficar muito maior! Robin, eu pareço uma tartaruga andando... Opa! Cheguei na área 2 e... Nossa! Agora eu quero ver os equipamentos que tem aqui pra eu brincar! Será que você vai ganhar mais pontos por estar em um lugar diferente? Peraí, isso aqui é uma gangorra? O que é isso aqui? Ué, não tem... Eu não sei! Eu não tô entendendo! Não tô entendendo! Calma aí! Eu tô... Eu tô pulando! Eu tô fazendo exercício, Robin! Robin, agora temos aqui uma rompe especial para treinar o pulo! Eu tô aqui do seu lado! Olha quem chegou! Tô aqui, Davi! Eu quero brincar no escorregador! Olha aquilo! O escorregador! Eu tô vendo! Eu também quero lá! Tem um escorregador gigante! Deve ser muito divertido! O problema é que a gente anda em pasta de tartaruga! É muito lento! Nossa! Acho que o treinamento aqui é pra conseguir ficar mais rápido! Porque não é possível! Eu desbloqueei a chupeta! Calma aí, Robin! Agora eu tenho escorregador e eu vou descendo o escorregador! Uhul! Que isso? O bebê gigante do escorregador! Eu ainda não tenho pontos pra ir no escorregador! Por isso que eu tô usando a chupeta! Nossa! Calma aí que agora eu tô com 2.500 pontos de felicidade, Robin! Eu tô muito grande! E você? Tá com quantos pontos aí? 2.300 pontos! Mas eu acho que já passou da hora da gente voltar lá e comprar outro pet e ficar com dois! Calma aí, Robin! Eu quero testar minha força agora! Nossa! Eu tiro 200 de vida! Eu também! Eu também! Ah! Calma aí! Calma aí que eu tenho que me recuperar agora! Calma aí! Calma aí que eu também preciso me recuperar! Eu não consegui! Ué! Eu também! Ah! Robin! Agora eu estou com 13.000 moedas! E tem como eu comprar o ovo de 10.000 moedas! O ovo de ametista! Eu acabei de comprar o mesmo e eu já equipei o meu novo pet, que é um macaco! Deixa eu ver o meu, Robin! O meu é um cavalo cinza! E calma aí! Eu ainda tô com 3.000 moedas, então tem como eu comprar esse aqui de 2.500! Já vou comprar! E eu consegui uma raposa! Calma aí que agora eu vou equipar a raposinha, hein? Eu também vou comprar mais um, vou comprar mais um e eu tenho que dar nome aos meus pets! Calma aí, deixa o Joe equipado! Eu quero deixar o Joe aqui, o Joe vai ficar comigo pra sempre nessa aventura! Ó! Esse aqui é um cavalo! Eu vou deixar o nome dele de... Eu deixei o nome de João, mas eu lembro que tem um cavalo no Minecraft que eu tinha que o nome é Davizeira! Beleza! Eu já escolhi o nome da minha vaca, Mimosa! E agora o nome do meu macaco vai ser Astolfo! Astolfo, Robin! Tá bom, você que escolheu seu nome! Olha só, eu estava pensando e 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 eu pensei em uma coisa bem pensosa! Pera aí, pensosa não existe! Mas o nome da minha raposinha vai ser Raposinha! Raposinha é um ótimo nome! E agora que eu percebi, eu não equipei a vaca Mimosa! Agora ela tá aqui comigo e a gente vai crescer bem mais rápido! Olha esse novo ataque do Arqueiro Boladão! Eu também tenho! Que isso, mas o sol tá mais forte que eu! Eita! Quantos pontos de felicidade você tem? Robin, eu tô agora com 4.864! Que isso? Eu tenho 3.600! Você tá muito mais forte! Agora eu tô brincando com esse chocalho, Robin! Por isso que você tá crescendo mais rápido! Eu ainda tô com a chupeta! Eu não desbloqueei o chocalho! O chocalho, eu acho que você deve se bloquear lá pros 4.000, Robin! Eu vou chegar em 4.000 pontos agora! Vamos ver se eu vou ganhar esse brinquedo! Pera aí que agora, Robin, eu vou pra nova área de 5.000 pontos! Vamos, vamos! Eu tenho que desbloquear o chocalho! E eu consegui! Pô, Robin, você desbloqueou o chocalho! E agora eu vou pra área de 5.000 pontos! Na outra área, encontramos escorregadores! O que será que tem nessa área nova? Calma aí, deixa eu dar uma olhada! Isso aqui parece um berço! Eu não sei o que é isso aqui! Ah, é tipo um carrinho! É pra eu não cair! Que carrinho, Davi? Isso daí é andador! É pra ensinar o bebê a andar! É, é isso aí, Robin! É pro bebê se segurar aqui, ele não cair, não acabar esbarrando, cair no chão! E pera aí, agora eu sou um bebê crescendo! O que é um bebê crescendo? Nossa, se você ainda não é um adulto, eu não sei o que é um adulto! Olha o seu tamanho, parece um mamute! Nossa, quando eu for adulto, Robin, eu acho que acabou! Mas, pera aí, eu tava parando pra pensar por que eu tenho essa roupa azul aqui de bebê! Essa roupa azul é muito ruim! Olha só, Robin, o que eu tava pensando aqui é que a gente fica crescendo! E como que essa roupa não estica e ela não estoura? Porque, tipo, quando uma pessoa cresce, a roupa fica pequena! A roupa tá crescendo junto com a gente! Tem algo muito sério aqui nesse mundo! Eu não quero ficar no andador! Eu vou direto pro cavalinho pra brincar! Robin, essa roupa aqui eu acho que é de elástico, hein? Cavalinho, coisa nenhuma! É o cavalão! Olha meu tamanho! Vem aqui do meu lado, Davi! Vem brincar no cavalinho! Robin, eu tô chegando aqui pra montar no cavalinho também! Eu vou escolher o menor cavalinho de todos! Será que ele aguenta eu? Mas, Davi, quando você entra, ele cresce! Porque senão não tem como, não! Ah, ele cresce! Eu pensei que ele ficava pequenininho! Robin, você tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo, escorregador! Quantos pontos você tem? Porque eu tô um pouco maior que você! Eu tô com 6.860! Quê? Como assim? 6.800 pontos de felicidade? Eu tô falando! Você tá com quantos aí? Você tá com 10.000? Eu tô com 6.200! E você tá maior que eu? Algo de errado não está certo! Nada está certo! Nada nesse mundo faz sentido! Eu só queria ser um pouquinho mais rápido! Uhul! Escorregador gigante! Uou! Agora sim, é minha vez! O bebê gigante! Robin, agora eu cheguei nos 7.000 pontos! Você tá muito mais forte que eu! Mas, por algum motivo, eu sou maior! Que tal a gente fazer uma batalha, hein? Olha só, calma aí! Desce desse escorregador gigante aí, Robin! Porque agora vai começar a maior batalha do século! Bebê gigante! Rei Davi contra bebê gigante Robin Hood! Você está preparado? Tô preparado! E, Davi, vamos fazer um acordo aqui! Não vale usar mamadeira nessa batalha! Tá bom! Eu também concordo com isso! Que você é um ladrãozinho que fica toda hora usando essa mamadeira! Vai! 3! 2! 1! Tá valendo! Já vou mandar logo o mega-souco! Porque eu não tô de brincadeira aqui! Arqueiro boladão, rapaz! Toma! Toma! Errou! Errou! Agora eu vou dar soco! Vou dar soco! Não! Não! Eu não vou errar! Ganhei essa batalha! Eu sabia que eu era o melhor de todos! Obrigado aí a todo mundo que estava torcendo pro Rei Davi! Porque o Rei Davi é o melhor! Ali Davi, tchau! Assim! Tchau.